Olá, boa tarde. O Ministério da Saúde e o Facebook assinam hoje uma parceria para estimular a doação de órgãos. Vamos falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações ao vivo. Boa tarde, Carandina. Olá, Malu. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, Malu, esta é mais uma iniciativa do Ministério da Saúde para incentivar a doação de órgãos e, dessa forma, facilitar também os transplantes de órgãos. E a gente vai conversar agora com o doutor Silvano Raya, ele que é um dos pioneiros, é o pioneiro no transplante de órgãos aqui no Brasil e é coordenador executivo do Comitê de Estratégias para Desenvolvimento de Novos Centros de Transplante. Doutor Silvano, qual a importância de se incentivar, de se conscientizar a população a respeito da necessidade, da importância da doação de órgãos? Boa tarde. Boa tarde. O transplante de órgãos, progressivamente, ganhou um status de procedimento, não digo de rotina, mas habitual. E o sucesso do procedimento fez com que o número de candidatos aumentasse progressivamente. Pelo contrário, o número de órgãos disponíveis não tem aumentado proporcionalmente a isso. Então, caracteriza-se uma dificuldade e uma falta de órgãos para atender aqueles inscritos para recebê-los. Isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, na última década, o número de receptores inscritos dobrou, mas o número de transplantes aumentou apenas 12% por falta de órgãos. Então, a importância do que está se fazendo hoje é sensibilizar a população para que doe, que participe do processo de doação. Porque a doação no Brasil, bem fazendo, depende da anuência familiar do doador, que está descerebrado. Então, essa campanha que está se fazendo, e agora hoje, através do Facebook, visa atingir aquele que decidirá se se faz ou não a doação. Quando uma família decide doar os órgãos de um parente falecido, isso pode salvar muitas vidas, não apenas uma, né, doutor? Em tese, podem-se tirar oito órgãos, se você considerar também as córneas, que se não salvam a vida, restituem a vista para um cego. Eu não sei se você acompanhou um caso trágico, que uma moça foi sequestrada em São Paulo, por um namorado, e ficou dois dias prisioneira, mas a televisão acompanhando o acontecimento, e no fim ele matou-a com um tiro na cabeça. E ela, 18 anos, veja a tragédia, era uma doadora ideal, porque ela era hígida, completa, e recebeu um tiro na cabeça que a descerebrou. E a família foi sensibilizada e autorizou a doação. E tudo isso informado pela televisão do Brasil inteiro. O que aconteceu? Que os transplantes dos oitos tiveram sucesso. E passados dois ou três meses, houve alguém que, com uma ótima iniciativa, reuniu esses receptores que estavam vivos pela doação da moça, e também os filmou e apareceram em televisão. Então, isso determinou um aumento da porcentagem de anuência, de autorização à doação. Porque isso sensibiliza a população. Aqueles cidadãos que estavam lá podiam ser também os da família, igual em qualquer momento. Então, precisa-se sublimar esse sentimento de generosidade que deve ocorrer num momento de tragédia, que geralmente o sítio se fecha, de revolta contra o destino que lhe tirou o ente querido. Isso precisa de uma campanha educacional, ilustrativa e, mais do que tudo, de sensibilizar o aspecto humano da população para que possa, naquela circunstância trágica, encontrar substrato para essa generosidade da qual depende o transplante. Ótimo. A gente agradece, então, aqui a participação do doutor Silvano Raia, pioneiro de transplantes aqui no Brasil. A gente vai acompanhar aqui, daqui a pouco, a transmissão do lançamento dessa nova ferramenta via Facebook de incentivo à doação de órgãos, um acordo entre o Ministério da Saúde e o Facebook, uma das redes sociais. Nesse evento, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também vai fazer um balanço sobre transplantes no Brasil. Malu. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a gente volta, então, com outras informações sobre a parceria que será assinada hoje entre o Ministério da Saúde e o Facebook. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Música